Como utilizar corretamente uma máquina de lavar a alta pressão? Imbatível na limpeza de terraços e fachadas, a máquina de lavar a alta pressão facilita a manutenção exterior enquanto poupa a água. Com um conjunto de acessórios, oferece numerosas possibilidades. Como qualquer aparelho elétrico usado no exterior, o condutor deve ser ligado a um circuito com ligação de terra e protegido por um diferencial de 30.000 amperes. Caso utilize uma extensão, os condutores devem ser adaptados à potência do aparelho. Basta ter uma máquina de lavar a alta pressão e acessórios correspondentes, vara metálica, lança, extensão elétrica, escova rotativa, kit de limpeza a jato de areia, kit para jato de areia e água, filtro de água, bico, frezador duplo, pistola, escova macia, embalagem de detergente, adaptadores, adaptador de acoplamento rápido, adaptador para ligar a mangueira de jardim. Como o jato pode projetar partículas, deve usar óculos de proteção, luvas de borracha, um fato descartável para limpeza por jato de areia e uma máscara antipoeiras. Uma mangueira de jardim de ligação rápida é suficiente para a alimentar. Uma vez ligada, abra totalmente a torneira de água do jardim. Se usar uma extensão elétrica, desenrola o cabo em todo o comprimento para evitar o aquecimento dos condutores. A ação no interruptor, de arranque de funcionamento, limita-se a colocar a bomba sob tensão e a comprimir a água até ao punho da pistola. O funcionamento, propriamente dito, realiza-se pressionando o gatilho. Frequentemente, em duas peças, a lança clássica tem uma regulação que permite modificar a forma do jato, passando do jato plano ao jato circular muito concentrado. O jato de baixa pressão destina-se a superfícies sensíveis. O bico frezador assegura um trabalho inérgico em superfícies duras. Regula-se por rotação da ponta da lança. Alguns aparelhos possuem um reservatório integrado, muito útil para limpar, de forma eficaz, viaturas e pedras naturais. Um ajuste na saída do detergente permite fazer variar a quantidade do produto. Em todos os casos, é imperativo regular a lança em baixa pressão para pulverizar o detergente. Se o chão estiver muito encrustado, de sujidade ou manchado, comece por pulverizar o detergente a baixa pressão e deixe atuar alguns instantes. Limpe com um jato plano, trabalhando em passagens laterais e levando a sujidade para a frente. Para terraços em madeira, usa escova rotativa de terraços que concentra a limpeza nas réguas de madeira para melhor eliminar a sujidade. Evite trabalhar em pleno sol. Borrifa a viatura a baixa pressão, pulverizando-a com a solução de detergente que permite amolecer a sujidade. A escova na ponta da lança ajuda a descolar a sujidade da carroçaria ou das jantes. As fibras não riscam a pintura. Termine com o enxaguamento com jato plano, mantendo uma pequena distância entre a ponta da lança e a carroçaria. Lembre-se de limpar as jantes das rodas. Muito eficaz no tratamento de canalizações, o kit liga-se ao nível da lança. Na ponta deste tubo flexível, a saída projeta pequenos jatos muito potentes orientados principalmente para trás. Introduza a ponta do tubo na canalização. Acione o gatilho e deixe-o entrar por si próprio no tubo. Puxe ocasionalmente para trás para trazer os detritos para a abertura da evacuação. O kit de limpeza por jato de areia liga-se à lança. A areia seca é aspirada por um tubo separado colocado no balde. Não há melhor que a limpeza por jato de areia e água para decapar a tinta ou remover a ferrugem. Se o bico de saída estiver obstruído, use a vara metálica fornecida para desobstruir. Mas antes disso, corte a alimentação. Terminado o trabalho e com o aparelho desligado, aperte o gatilho para evacuar a pressão da água. Nos longos períodos sem uso, retire o tubo flexível da lança e esvazie restos de água. Desaconselha-se vivamente guardar a máquina de lavar a alta pressão em local sujeito a congelamento. Um filtro de rede retém eventuais partículas na entrada de água. Verifique regularmente o estado de limpeza. Em caso de mínima fuga na entrada da água, verifique o estado do vedante e mude-o, se necessário. Prática e fácil, a máquina de lavar a alta pressão oferece múltiplas aplicações.